Bom dia, bom, em primeiro lugar, acho que está muito perto, em primeiro lugar eu quero agradecer a vocês que estão presentes aqui, porque afinal de contas, sem vocês a gente ia ficar conversando nós aqui, né, é, depende da situação, né, e também agradecer ao professor Luz Frave, né, pela oportunidade de estar aqui presente, eu estou emocionado, é verdade, né, e eu acho que o meu professor Luz Frave, ele compreende por quê, e também tem outro professor meu aqui do lado, o professor Paulo Basotti, meu professor na fundação, eu fiz ciências sociais na fundação, depois fiz mestrado aqui, foi aqui que eu conheci o professor Luz Frave e tantas pessoas que fazem parte da minha vida, é, eu brinco com meus alunos, Anaí Marinar, que eu sou um filho da PUC, né, eu fiz doutorado na USP, mas sem nenhum, como se diz no popular, não vou cuspir no prato, que eu comi, né, mas eu gosto mesmo é da PUC, né, quero agradecer especialmente ao pessoal de Maringá que está aqui, né, a Camila, o Alexandre, o Leandro, o Rodrigo, o Rodolfo, o Gustavo Jambrão e o Palu lá atrás, né, é a, a comuna de Maringá, né. Bom, tudo isso aumenta a minha responsabilidade, eu vou tentar terminar, a fala do professor que me antecedeu, inclusive me lembrou algumas aulas que o professor falava assim, vou terminar, vou terminar, e todo mundo preocupado de perder o metrô, o ônibus, e o professor não terminava, né. Não, 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 não é o Lúcio, o Lúcio tinha despertador na aula dele, né, Lúcio? Um dia eu trocou um despertador. Bom, o tema que o Lúcio generosamente colocou aqui pra mim, foi comuna, comunas, algumas reflexões sobre as lutas por uma sociedade sem pátria e sem patrões. Eu queria dizer o seguinte, as minhas reflexões, elas não são muito, talvez, otimistas, porque quando eu olho para o século XIX e olho para o século XX, eu vejo que, apesar da generosidade das lutas sociais, apesar das grandes utopias, das grandes ideologias que deram fundamentação a essas lutas, houve uma derrota. Eu diria que o século XIX, século XX, ao contrário de que nós possamos pensar, nos distanciou ainda mais dessa sociedade sem pátria e sem patrões. Vamos começar a pensar isso pela experiência da social-democracia. A social-democracia, que se fortaleceu a partir das últimas décadas do século XIX, portanto, a derrota da comuna não avalou esse fortalecimento da luta dos trabalhadores, essa social-democracia, que naquela época era sinônimo de ser revolucionário, ela nasce contra o Estado burguês, ela nasce pelo socialismo, pelo comunismo. Ela nasce, portanto, na perspectiva internacionalista e na perspectiva de uma sociedade sem patrões. E o que resultou disso? Nós sabemos. São fatos históricos. A social-democracia, a partir do seu crescimento eleitoral, o dilema que estava na sua própria origem, quando ela decidiu participar do Estado, participar do Parlamento, a partir desse crescimento eleitoral, ela acabou por se adaptar ao Estado burguês. Ela acabou por se acomodar ao Parlamento. Ela acabou por ter uma perspectiva pacifista para a realização do socialismo. Como se o socialismo fosse o resultado do crescimento eleitoral do partido. como se o socialismo fosse o resultado do número de deputados que o partido passou a eleger a cada eleição. A social-democracia acabou se tornando nacionalista, patriótica. Ela aderiu, em seus respectivos países, aos seus governos nacionais na Primeira Guerra Mundial. E, no final das contas, depois de tudo isso, a social-democracia se tornou uma espécie de alternativa, a diferença do capitalismo. Então, essa experiência, ela se afasta cada vez mais de uma sociedade sem patrões, de uma sociedade onde prevaleça o internacionalismo. Vamos pensar em outra experiência, essa talvez mais rica, e que nasce como oposição aos descaminhos da social-democracia, da segunda internacional. Essa experiência é a experiência soviética de 1917, uma experiência internacionalista, uma utopia que também pensava em construir uma sociedade sem patrões, uma sociedade na qual essa ideia de pátria fosse eliminada. E o que nós vemos a partir dessa experiência, também é uma experiência generosa, uma experiência rica da prática humana, nós vemos que essa experiência, também, ela caminha em uma direção oposta. Em lugar de enfraquecer o Estado, ela fortalece o Estado cada vez mais. Em lugar de eliminar os patrões, ela estabelece uma nova classe social, uma burocracia que toma o lugar dos patrões, ou seja, são os novos patrões que passam a dominar. Em lugar da liberdade, nós temos a ditadura do partido em nome da classe, do Estado em nome do partido. e nós temos também nessa experiência o resgate do nacionalismo, da grande mãe Rússia, do socialismo num só país, como depois ficaria claro no período do Estado. Então, o internacionalismo nessa experiência também foi derrotado. Ele se reduziu ao fato de eleger a ex-União Soviética como uma espécie de pátria-mãe do nacionalismo. E todos os partidos se direcionavam os seus olhares para a meca do socialismo e dali que vinha a linha oficial e dali que vinha a linha justa que deveria ser seguida. Me parece, portanto, que essa experiência conhecida como Revolução Russa que se desdobrou no estalinismo, no marxismo-leninismo dogmatizado, doutrinário, essa experiência também nos afastou dessa perspectiva utópica de uma sociedade sem pátria e sem patrões. Bom, e para mim são questões que a gente precisa pensar sem aqueles clichês traição daqui, traição da colar, como geralmente a gente no nosso campo, e aqui eu me coloco no campo da esquerda, a gente analisa essas questões procurando traidores. Quem traiu tem quem, porque parece que é apenas uma questão de direção. E para mim não é. A coisa é mais complexa. Por exemplo, não dá para criticar a social-democracia apenas com esse argumento de traição. e se o Jacob Gorende tem razão e a classe operária for ontologicamente reformista, não é? Bom, não sei se ele tem razão, mas talvez nós não precisemos de palavras tão rebuscadas para pensar o seguinte, as pessoas vivem pelo imediato, as pessoas querem o imediato, ninguém vive pensando na evolução. a médio e longo prazo, alguém já disse, estaremos todos mortos. Então as pessoas vivem pelo agora. A maioria das pessoas vivem os seus cotidianos pelo aqui, pelo agora, e parece um programa de televisão isso, né? Portanto, nós não podemos nos limitar apenas à crítica da direção. Ah, mas vou segurar para eu saber que é muito interessante. A tendência nacionalista também está presente entre os trabalhadores. Não dá para dizer ah, foi apenas um problema da direção social-democrata. Os trabalhadores também são nacionalistas. Ainda hoje, basta ver quando tem golpe é do mundo, né? Então, ou seja, a questão é mais complexa. Não dá também para a gente cair em mitologias. Nós, que chegamos ao ponto dos tornados intelectuais, de academias, às vezes, a gente tem o operário como um mito. O operário é um agente de carne e osso que tem um monte de imperfeições. Ele pode ser reformista, ele pode ser pragmático, ele pode ser individualista, oportunista, ele pode ser nacionalista. não é por ser operário que ele necessariamente será revolucionário. Também não dá para dar resposta a essas questões a partir dos recortes históricos, como na religião, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, na ideologia, antes de Lênin, depois de Lênin. Não dá, não dá, não dá para, na minha opinião, na minha unida opinião, não dá. É esquecer que o processo é muito mais complexo. É esquecer que, por exemplo, muitas coisas no governo Lênin e Trott podem ter contribuído para a ascensão do estalinismo. É esquecer decisões desse processo todo no período anterior ao estalinismo. Como o estalinismo, por exemplo, é fazer esse recorte histórico antes do Khrushchev, depois do Khrushchev. também é complicado. Bom, e no Brasil? Isso também, nós temos que pensar essa questão também no Brasil. No Brasil, a social-democracia nunca teve muito poder. Pensando aqui na autoridade do movimento operário, os primeiros partidos que surgem com essa inspiração social-democrata, eles são partidos de classe média, pequenos, sem expressão, sem massa, sem expressão de massa, sem base operária. Aqui, há um elemento interessante. Aqui no Brasil, o movimento operário nas suas primeiras décadas é essencialmente, prioritariamente, libertário, anarquista. e é interessante porque é da convenção de líderes anarquistas que nasce o Partido Comunista aqui no Brasil. E o Partido Comunista que tem uma longa história que deve ser respeitada, uma longa história também de zigue-zagues e de derrotas, nós poderíamos resumir bem assim, com o risco de ser injusto, mas eu resumiria a história do Partido Comunista nesse período com um livro, uma frase do Leandro Comet, A Derrota da Dialética. Aqui também nós nos afastamos cada vez mais dessa perspectiva de uma sociedade sem patrões e sem classe. A hegemonia do Partido Comunista, hegemonia essa até os anos 60, foi, depois da crise da esquerda dos anos 60, anos 70, foi substituída pela hegemonia do PT. E o surgimento de... eu estou pulando um monte de coisa aqui que eu sei que o tempo já... o tempo urge. E o surgimento do PT é um pouco que oxigenou a esquerda brasileira. Eu acho que isso a gente deve reconhecer. O PT nasce com uma proposta anti-eleitoral, anti-capitalista e crítico tanto a um modelo social-democrata quanto a um modelo comunista, modelo estalinista, o modelo marxista-leninista. Bom, o PT deu no que deu. não é? Então, não precisa se alongar nisso. Indo para as conclusões. Me parece, portanto, que apesar das lutas serem generosas, apesar de tudo que foi anunciado como uma nova aurora no século XIX, século XX, nós podemos concluir que tivemos uma derrota. O século XX foi o século das ideologias autoritárias, das ideologias que falaram em nome do proletariado contra o proletariado, das ideologias que eliminaram as dissidências. E aqui, uma questão que eu considero importante, em todos esses processos sempre há dissidências. O trotskismo, Rosa Luxemburgo, para ficar no campo do marxismo. O marxismo heterodoxo, vários autores, só para ficar nesse campo. A dissidência é como a consciência crítica desses caminhos da revolução. E a dissidência, ela expressa a resistência e a possibilidade da renovação da utopia. É como se dissesse, olha, nós estamos nos afastando do nosso caminho. Então, vamos retomar. A dissidência nos faz pensar que as lutas sociais são como aquela imagem da Fênix que renasce das cinzas e inspiram novas lutas, nas quais nós continuamos a acreditar no impossível, em novas comunas, continuamos a acreditar em sociedades sem pátria e sem patrões. Mas isto que eu chamo de acreditar significa que não está inscrito no DNA da classe operária. nem no DNA da esquerda. Nós não caminhamos inexoravelmente, como dizia um aluno meu, para esse fim. A história está aberta. A história é possibilidades. E a história comprova que não basta retóricas, discursos revolucionários, textos revolucionários, princípios e muito menos maniqueísmos. Dividir o mundo em duas cores, entre palmeirense e coritianos, é uma boa divisão, eu já me coloco do lado dos palmeirenses, claro, ou dividir o mundo entre os bons e os maus. Isso não é suficiente. porque a realidade é muito mais complexa do que nós imaginamos. Nós devemos, portanto, pensar que nós somos imperfeitos. longe de procurar um mar culpado, nós devemos pensar que essas derrotas, essas construções que acabaram se tornando o oposto do pretendido e, como diz o popular, de boas intenções, aquele lugar que a gente não pode pronunciar o nome já está cheio, de pessoas de boas intenções, nós somos seres imperfeitos. E, enquanto seres imperfeitos, a nossa práxis humana é imperfeita. E nós devemos compreender essas nossas derrotas históricas como fruto da nossa imperfeição. E, ainda que a gente pense na utopia de uma sociedade sem pátria e sem padrões, nós devemos saber que isso é a utopia. porque para além dos nossos desejos e das nossas crises, das nossas dúvidas, nós devemos ter claro isso. Nós devemos ter também uma certeza, eu tenho essa certeza, a certeza de que as contradições elas permanecem. Toda a minha fala aqui não é, acredito que vocês compreenderam, não é a negação da necessidade de lutar, a negação da necessidade de continuar acreditando, a negação de continuar acreditando na utopia, não é a negação da necessidade da crítica a essa sociedade que nós vivemos, porque essa sociedade ela continua cheia de contradições e essas contradições elas não se resolvem por si mesmas, é preciso da ação humana. eu terminaria portanto, acho que dentro do prazo, dentro do tempo, com a frase do Maurício Tratenberg, do soldoso Maurício Tratenberg, que também foi o meu companheiro, o meu professor também, ele era cheio de frases, e uma delas é, sou otimista, acredito na contradição, sim, eu também acredito, mas sem ilusões, as minhas ilusões estão perdidas. Muito obrigado a vocês.